Olá caros internautas do canal Namirra do Futebol Deixe seu joinha, seu like, seu comentário Para dar uma moral para o canal a crescer Também os créditos deste vídeo é do Seleção Esporte TV da Globo Esporte Agora vamos falar sobre Vasco da Gama Que jogou na quarta-feira contra o Marcílio Dias Do Vale do Itajaí Santa Catarina E primeiro tempo começou fazendo gol Logo levou empate Mas no segundo tempo as coisas melhoraram E o Vasco jogou melhor, fez dois gols Levou uma pressão ali, mas conseguiu se sair bem E foi classificado para a próxima fase da Copa do Brasil Agora volta a atenção para o Campeonato Carioca É isso aí, então vamos ver o que os comentaristas do Seleção Esporte TV falaram sobre o jogo Os créditos é do Seleção Esporte TV da Globo Um abraço a todos e fique com o vídeo O Vasco tinha uma boa vantagem porque o 2x1 O Vasco ainda tinha vantagem do empate para conseguir a vaga Mas o Vasco não tinha o controle do jogo Ele tinha o controle do placar, ele tinha o controle da classificação Mas ele não tinha o controle do jogo Quando sai o terceiro gol, a partir de duas mexidas do Ramon e do Emiliano Ele bota o David para o meio junto do Verrete como dois atacantes Preenche mais o meio campo e sai de uma troca de passe Uma enfiada do Galdames para o David fazer o terceiro gol E aí, puf, matou a classificação E aí o jogo foi absolutamente todo do Vasco Super bem controlado Vamos debater esse lance depois Longe de ser uma missão fácil Cumprida, mas longe de ser fácil Rizek, respondendo a tua pergunta Sim Tem a questão que eu sempre falo aqui Vou falar mais uma vez Do regulamento que é esdrúxulo, na minha opinião O Marcílio Dias já entra desclassificado em campo O Juiz Apita está desclassificado O Vasco está na frente E isso bota uma pressão no time menor Que é um absurdo Então quando o Vasco faz o gol É exatamente isso que o Eric falou Assim, você olhando o jogo de futebol Não estava tranquilo Marcílio Dias ia lá, botava pressão Mas você olhava o resultado É uma pressão muito grande Outro time o tempo todo teve que fazer dois No final teve que fazer três E aí facilita um pouco para o Vasco A gente está vendo aí nos melhores momentos Essa bola na trave Chegada, que é claro Se sai um golzinho aí é complicado Mas aí tem que fazer mais outro ainda Enfim, o regulamento atrapalha muito Os times menores Mas o Vasco conseguiu um gol dele Acho que tem que olhar alguns pontos positivos Estava sem o Paier Mas o Galdano, o Chileno Está cada vez mais já se adaptando Fazendo boas partidas Enfim, o Verrete fazendo gol de novo Mas tem a questão do que está faltando Quando o Paier não joga Falta criatividade Eu acho que o elenco ainda é curto Eu acho que o elenco do Vasco Pensando em campeonato brasileiro Ainda precisa ser reforçado Apesar de uma coisa ou outra Vem dando certo Como eu disse, por exemplo, do Galdano Mas tem um padrão, né? O Vasco está sendo um padrão Isso não é pouca coisa Hoje não é muita gente que tem padrão De fato O trabalho do Ramon Dias Ele é muito bom É um bom trabalho A gente pode falar das peças Das deficiências Tudo é válido Mas tem um padrão E é o que muita gente percebe Assim, eu até elogiei na transmissão O Léo Eu acho que ele vem fazendo uma boa temporada De fato, toda a qualidade dele De sair para o jogo De ser um zagueiro que consegue construir O terceiro gol nasce do pé dele No começo de uma jogada no meio campo Que ele consegue dar um drible No marcador do Marcílio Inicia a jogada Troca de passos no meio Até o Galdano Enfiar o bolão para o David Então, assim Aos poucos O Vasco encontrou um padrão Com três zagueiros Com o Léo e o Medel O Medel, às vezes, fazendo a sobra atrás Às vezes, dando dois passinhos para frente Fazendo como se fosse um primeiro volante Como aconteceu no fim do primeiro tempo Um jogo forte pelas laterais do campo Embora ontem o PH não tenha feito um bom jogo O Piton manteve a regularidade dele Teve dificuldade para marcar O Marcílio atacava muito pelo lado direito E esquerdo da defesa do Vasco Mas, assim Eu até brinquei O Vasco sem o Paier É como o Paris sem a Torre Eiffel Ela vai continuar sendo uma cidade encantadora Uma das mais famosas do mundo Mas se você chegar lá Você vai falar Tá faltando alguma coisa aqui E o Vasco é isso Continua sendo um time competitivo Um time focado Um time com padrão tático Mas se você tira o Paier Você fala assim Tá faltando alguma coisa aqui Que é a criatividade O lance diferente A coisa inesperada A surpresa A bola parada com muita qualidade Enfim E o Paier não vai conseguir jogar Todos os jogos da temporada É uma questão óbvia Física A idade dele A temporada brasileira é muito desgastante Então, assim O Vasco vai ter que buscar soluções Táticas para substituir o Paier Quando não tiver ele em campo Ou no mercado Alguém que possa substituí-lo Assim com características Parecidas Mas até isso já é uma melhora Se você pensar em De 2023 para 2024 Sem dúvida Em 2023 o Paier era banco Não era quem fazia falta Quando ele jogava Ele não era imprescindível Não, ele nem jogava Mas é uma melhora dele no caso Sim A melhora é dele, né Porque ele voltou mais fininho Com muita intensidade O brigo famoso Não faz mais que a obrigação dele Mas é uma melhora para o Vasco No sentido que tem um cara Que está mais focado agora Mais adaptado Está mais adaptado também Que faz diferença Mas está melhor fisicamente Mas o Paulinho faz muita falta Faz Quando você compara o Vasco Com o Vasco do ano passado Pô, a diferença O Paulinho faz O Paulinho O Jair também faz Até porque você perde o Paulinho Antes então você espera Que o Jair entregasse mais Eu acho que ele ainda não entregou O que a gente espera Na contratação do Vasco Ele foi muito bem no Atlético Mineiro Ele ainda está devendo Você parar para pensar assim Mas claro que faz falta Principalmente quando você perde o Paulinho Desculpa, mas o Vasco O principal jogador do Vasco No campeonato do ano passado Acho que sim E o Verrete também Junto com o Verrete Junto com o Verrete Verdade Verrete e Paulo faz o Paulinho Um fazendo gol E o outro o motor Acho que um jogador que faz falta Que o Vasco vai ter que encontrar também É o PEC O PEC Ele é um jogador que deu 15 gols ano passado Na temporada do Vasco 17 gols Você ter um jogador Que te entregue 15 15, 17 gols Numa temporada Não é fácil Não é fácil Embora a torcida do Vasco Às vezes vivia casas de briga Amor e ódio Com o PEC Ele foi muito importante Mas eu acho que o Vasco Incorporando o esforço Que vai se adaptar também É um ótimo jogador O Galdami está me parecendo Um baita acerto Entrou como se já estivesse no Vasco Ele falou em coletivo Quando chegou Ele falou Eu vinha jogando muito de primeiro volante Mas eu sempre gostei de jogar mais na frente Qualidade jogando mais na frente O passe ontem Então assim O Vasco está conseguindo encontrar Algumas peças Até para substituir o Paulinho Substituir o Jair Mas vão fazer falta Obviamente Mas o Verrete É um jogador mais difícil De ser substituído Sim Cara Sim Foi um jogo de muito entretenimento Para quem acompanhou A Transição do Sport TV Foi muito divertido Os últimos 8 minutos Da primeira etapa Entre 40 e 48 minutos Do primeiro tempo Foram um espetáculo Para quem não está emocionalmente envolvido Está só curtindo um jogo de futebol A trocação pura Deixo com vocês Esse clipe Da transmissão de ontem Do que foram Os últimos 8 minutos Do primeiro tempo Do primeiro tempo Amém A trocação pura A trocação pura Do primeiro tempo A trocação pura O jogo é louco! Um jogo aberto, um jogo franco. Jogo louco, disse Luiz Carlos Júnior. Deu pane no sistema do Vasco ali no fim do primeiro tempo. Uma sucessão de erros inacreditáveis. Viu o Paulo Henrique saindo errado, depois teve outro passe errado. O Ramon desenlouquecido na beira do campo. Porque imagina, você consegue um 2x1, vai para o vestiário com esse 2x1. E passes fáceis, não foi que o Marcílio subiu. Não, estava um passe fácil, foi dar de lado e acabou errando ali o Paulo Henrique. O passe do Paulo Henrique, eu acho que ele não viu o jogador do Marcílio. Desligou. Desligou, deu pane no sistema. Vamos rodar de novo para a gente debater. Porque a gente apresentava aqui o time da casa fazendo o jogo da vida. É o vice-líder do Campeonato Catarinense. Claramente um time inferior ao Vasco. Parece que a gente rode de novo esse material. Mas, cara, foi um time que deu emoção. E mostra como esse tipo de fase, se você não está atento, é traiçoeira, cara. Eu gosto muito de mata, né? Sem um jogo só nessas primeiras fases. Eu acho muito interessante por causa disso. O Conrado tem razão no regulamento, eu acho. Eu acho muito ruim no regulamento. É que é uma troca, eu acho, viu? Eu entendo um pouco o regulamento. Mas eu acho que tem que ser um sorteio, um ano de campo. Um sorteio, um ano de campo. Sorteia. Não é bom você já começar um jogo, o Sérgio. É que o time está eliminado. O time não fez nada para merecer. Não é nem assim, né? O Globo eliminou o Inter no ano passado desse jeito. Não, não, você pode eliminar, mas o que eu estou falando não é mentira. O juiz Apitta está eliminado. Nesse momento, é isso. Eu curto esse regulamento, cara. Eu acho, eu acho. As compras da Europa são assim. Eu decidiria nos pênaltis. Assim? Não, com o placar. O empate vai para os pênaltis. É isso. Não, jogo único eu também gosto. Não, jogo único eu sou a favor. Não, isso eu concordo contigo. Eu sou a favor do jogo único. O time visitante, pela vantagem do empate, eu concordo. Eu acho que é uma troca. Um leva um mando, o outro leva a vantagem do empate. Eu acho que tem uma... 400 milhões para investir, para trazer. O outro, a folha salarial, é quase o... Entendeu? O reserva, o goleiro reserva. Endosso essa mudança para o ano que vem. De você... Claro, tem que mudar. Vai para o pênalti. Como era na segunda fase. E sorteio o mando. Na segunda fase é assim. O Vasco foi eliminado pelo ABC, por exemplo, ano passado. Em São Januário, porque já tem sorteio de mando, o empate leva aos pênaltis. Então, para mim, não faz sentido. Eu também acho. É esportivo. A minha questão é esportiva, entendeu? É porque é difícil, assim... O que é melhor, vantagem do empate ou jogar em casa? Eu não acho que são coisas que você tem que botar na mesma balança. E o que é legal do Madrão? O time pequeno como o time grande. O que é legal? Vou me defender aqui, responsabilidade é sua, vem, o pênalti é meu, vou num contra-ataque. Agora não. Você inverte a lógica do futebol. O time pequeno entra sendo obrigado a fazer gol no time grande. Isso é muito bacana no Marcílio, porque eles tiveram proposta para vender o mando. É, verdade. O clube teve proposta para vender o campo, o mando de campo, e não vendeu. Eu vou te explicar o meu ponto. Estádiozinho com 6 mil pessoas, certamente uma renda que não vai mudar a vida do Marcílio Dias, poderia ser uma renda muito maior, deixou de ganhar um dinheiro muito maior, mas acreditou na possibilidade esportiva de avançar, porque faz boa campanha no campeonato catarinense, está invicto dentro de casa, falou, dá para sonhar. E cumpriu a promessa do treinador vaguinho de que, tudo bem, eu sei que havia essa necessidade, o Vasco sempre esteve na frente do placar. Isso, já começa classificado. E já começou classificado com empate, mas o Marcílio jogou, foi para cima, tentou, foi muito divertido, olha o número de finalizações. Mas você sabe por que eu acho que foi divertido também? E aí que eu defendo um pouquinho, defendo de leve também, eu entendo o argumento de vocês. Serginho, 18 finalizações do Marcílio, insisto, tem a questão da necessidade, ele já começa o jogo eliminado, aí o Vasco sempre esteve na frente do placar, 1x0, aí 1x1, 2x1, 3x1. Mas foram 18 finalizações do Marcílio Dias, 13 do Vasco. E nas certas o Vasco teve mais 7x5. O que mostra o que o Eric falou, o Vasco não conseguiu dominar, controlar a partida apesar do resultado. Defenda, Serginho, quero ouvir. O meu ponto é o seguinte, como é que era antes com, digamos, você jogando na casa do Marcílio Dias, com 0x0 vai para os pênaltis. O Marcílio Dias botava dois ônibus na frente da área e ficava aquele jogo meio xarope, né? A gente acabou de ver esses números, super divertido o jogo. É divertido para a gente, mas para o Marcílio Dias não é divertido. Eu estou falando da questão esportiva, é a mesma coisa quando eu defendia a questão do gol fora. Eu tinha um amigo que falava, não, mas é mais divertido, não, mas não quero saber o que é divertido. Eu quero saber quando o jogo termina empatado, se quem passa mereceu passar ou não. Gol fora, e daí que você fez gol fora? Em casa você não fez, 2x2, amigo, empatou. Essa que é a minha questão esportiva. Eu adorava o gol fora, inclusive, né? É, muita gente gosta, mas eu era curta também. Eu também não gostava. Para mim é a questão esportiva. O conceito era extraordinário, fazer o time visitante jogar. A prática era horrível, porque aí o time da casa não jogava. O 0x0 passou legal para muita gente. Com medo de não sofrer gol e o jogo de ontem. O conceito era maravilhoso, mas a prática foi muito ruim. Eu gostava da matemática. Não, se fizer mais um gol e não vem ver. Mas na prática não melhorou. E você lembra que quando chegou no Brasil a história do gol fora, as pessoas começavam, não, vale dois esse gol. Não vale dois nada. Cara, quando estava 1x1, jogo equilibrado, o Vasco marca o segundo gol com uma... Se eu falar que foi uma ajeitada de mão do Verrete, eu já vou sugestionar vocês a opinar que foi pênalti. É porque eu considero isso uma ajeitada. Pênalti ou mão? Oi? Mão, desculpa. Falta de ataque. O PC Oliveira, nosso especialista em arbitragem, acha que o Darunco acertou em ignorar esse lance. Porque na visão dele, o Verrete está com o braço colado ao corpo e ele não amplia o espaço corporal. A minha leitura é diferente da do PC. Eu acho que o Verrete deixa a mão ali porque a mão dá uma ajeitada na bola. Se a bola não bate no braço do Verrete, ela podia respingar e tomar um outro rumo. A gente vai precisar da imagem mais fechada. Não sei se a produção separou. Vai precisar da imagem mais fechada. É essa daqui, né? Ainda não é essa imagem a melhor. Eu acho que é essa aí não, porque é bom. Vamos ver se tem. Acho que é essa a imagem que me leva a pensar assim. Eu acho que ele dá uma ajeitada com a mão. Você acha que ele quis dar um passo para trás? Eu acho que sim. Ele deixou o braço ali com... Ah, isso, essa. Essa daí, ó. Eu acho que ele deixa o braço ali convenientemente. Conrado, você que é do futebol... Porque se a bola não bate no braço dele, ela podia respingar e tomar um outro rumo. Mas assim, entendo que é uma opinião difícil. Eu acho que a bola foi tão rápida, Rizek, que não dá nem tempo dele pensar nisso. Quem ajeita para trás? Se ele tivesse tentado ir para o Guto, não é para trás? Você vê que tem um zagueiro do Marcílio com a mão aqui que tapa a visão da bola também. Se ele tivesse tentado fazer isso, é opinião, vai. É minha opinião, não vou falar como você tem. Se ele tivesse tentado ajeitar isso para trás, podia até liberar ele jogar com a mão. Um gênio. Não, jamais ele tentou fazer isso. Porque se ela não bate no braço, se ela não bate no braço, se ela bate aqui, eu podia tomar outro rumo. Foi uma sorte dele. Sim, mas foi sorte. Mas eu acho que é muito rápido. Ele prende o braço aqui, ó. Nossa, a bola vem muito rápida do Rossi. Ele prende o braço? Não tinha a VAR, acho que o juiz não tinha nenhuma condição. Eu acho que ele, inclusive, prende o braço exatamente para dizer, eu não quero nem que toque em mim essa bola. Mas sabe o que o Marcílio Dias reclamou? Eu tinha até... Do Léo segurar. Eu tinha até que pegar seu telefone, Eric. Eu mandei para o Ramon. Olha lá o zagueiro que está pedindo antes da bola bater. O Léo está segurando a mão daquele zagueiro careca. Eu achei que a reclamação era essa, inclusive. O Marcílio Dias reclamou foi disso. Não, o time reclamou disso na hora. Eu achei que era isso. Não, teve jogador pedindo mão, sinalizando mão. Porque eles ficaram falando assim, me puxou pelo braço. Esse zagueiro já está reclamando antes. A bola nem bateu, ele já está reclamando porque o Léo está segurando a mão. Ou seja, você xingado pelos vascaínos à toa. Mas só para lembrar para o vascaíno não ficar triste. De graça. Nem valeu a pena. Você não valeu a pena. O gol do Marcílio Dias é porque também não tinha vá. Eu acho que estava impedido também. Só para o vascaíno não falar que a gente não falou, porque eles devem ter reclamado. Eu acho que aquele primeiro desvio de cabeça, aquele jogador... O cara de impedimento. Não, ele estava impedido. Só que é difícil. É o famoso lance de vá. Não tem vá. Uma coisa assim também que talvez contribuiu para o Daron que também dá sequência no lance. É porque se ela bate na mão e sobra para o companheiro fazer o gol, o lance segue. Se é o Verrete que bate na mão dele e ele faz o gol, talvez gerasse uma discussão maior. Se o Verrete faz o gol, aí é legal. Se o Verrete, independente de julgar, se ajeitou, como estou defendendo ou não, aí tem que anular. Espero que tenham gostado do vídeo. Vitória do Vasco sobre o Marcilio Dias pela Copa do Brasil em Itajá e Santa Catarina. Passou de fase, agora é só alegria. Foi divertido porque eles não são marcilhenses ou marinheiros. Sobre o jogo do Vasco. O Vasco não jogou muito. É um time fraco. Se não melhorar, vai ficar pelo caminho. Porque não tem time para chegar no final. Infelizmente, essa é a verdade. Espero que a diretoria encontrata, porque senão vai ser um Deus nos acude nas próximas rodadas, que vai começar a pegar adversários mais fortes. É isso aí, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Deixe o seu comentário, o seu like. Se inscreva para dar uma moral para o canal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.